Olá estudante, vamos ver como faz um formulário para questionário no Google Forms? E nós já vimos a teoria, eu falei que nessa série nós viríamos uma teoria e depois nós entraríamos na prática e agora a gente vai ver exemplo de alguma coisa, nós vamos ver sempre alguma prática. Se precisar falar alguma teoria, eu vou fazer uma aula de teórica para que a gente possa entender a prática quando ela chegar. Mas a prática necessita de você entender o conteúdo da teoria. Se você não assistiu as aulas anteriores, volta aí na descrição, tem um link na descrição ou nos cards, veja as aulas anteriores. Então vamos lá ver como faz o formulário, vem comigo. Para criar o formulário no Google Forms, você vai precisar obviamente de uma conta no Google. Quando você clicar aqui, quando estiver logado, ele vai ter a opção de clicar em Drive. Se você clicar, ele vai precisar a conta aqui ó, drive.google.com. E aí você basta clicar em Novo. Então basta você clicar aqui em Novo e você vai em Mais e aqui vai ter Formulários Google. E você vê nessa setinha no canto, ele vai ter Com base em um modelo. Você vai escolher essa opção e tem vários modelos que você pode escolher. Eu vou para ilustrar, eu vou escolher esse modelo aqui ó, solicitação de trabalho, que eu gosto dele. Você vai clicar nele, ele vai abrir um modelo para você. Então basta você ir preenchendo. Eu vou explicar para você aqui, basicamente, alguns recursos dele. Aqui em cima, é importante que você coloque o que você está pesquisando e a descrição exata do que está acontecendo. Porque a pessoa não tem obrigação de entender o porquê que você está fazendo essa pesquisa. Então é importante você colocar aqui. Então eu vou preencher aqui rapidinho. Ok, aqui ó, eu coloquei pesquisa sobre o uso de resumos acadêmicos. Então você poderia falar, ah, pesquisa sobre o consumo de alimentos, não sei o que, pesquisa sobre o uso de aparelhos, não sei o que. Então você poderia cada vez detalhar aqui de acordo com o seu objetivo específico. E aqui abaixo você vai colocando mais informação para a pessoa entender sobre o que se trata essa pesquisa. Ok, agora vem os campos normais que você vai colocar. Cada campo desse, quando você coloca ou adiciona, eu tenho como adicionar um campo, que é uma pergunta, que ele já vem. Esses modelos aqui para você. Se você quiser adicionar um novo, basta clicar em adicionar, que ele aparece aqui abaixo, tá vendo? Esse é um tipo de texto. Eu não quero nenhum texto aqui, eu vou deletar, tá vendo? E essa pergunta aqui, eu vou deletar também, porque ela já tem aqui, ó, ela já tem aqui embaixo, ó, nome. Nome é interessante para mim, sim. E aqui você coloca qual tipo de resposta que você quer. É uma data, é um horário, é uma escala, é um arquivo, é múltipla escolha, é um parágrafo grande, é uma resposta pequena, é uma resposta pequena que eu quero. Então, tá certo, é obrigatório? Sim. O nome. Mesma coisa para o e-mail. Aqui, é uma URL? É o quê? É um endereço de e-mail? Ó, é um endereço de e-mail, é um texto de um endereço de e-mail. É obrigatório? Sim. Depois, é importante que você faça o teste, tá? Se está funcionando. A primeira resposta tem que ser a sua, para você testar. E aqui abaixo, você vai colocando mais coisas, ó, gênero, múltipla escolha, vai escolhendo sua opção masculino, feminino, vai dizendo se é obrigatório ou não. Depois que você fizer isso, você vai clicar em enviar, e vai colocar, escolher aqui link, vai mandar para a pessoa, pode encurtar o link e mandar para quem você quiser. Pronto, simples assim. Depois que você fizer isso, você pode vir aqui em resposta. Toda vez que alguém responder, vai ter respostas. E aqui você vai poder responder e tabular, que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo, como tabular essas respostas. Então, é importante que você saiba fazer essas perguntas. Eu vou ensinar só mais um recurso aqui, que eu gosto bastante, que é o seguinte, é esse recurso de sessão aqui, ó. Quando, vou pedir para visualizar aqui, ó, você pode ver que fica muito grande, ó, o formulário. Eu quero colocar um avançar, logo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Fechar. Então, vou vir aqui. Então, aqui acabou a parte do perfil da pessoa, no gênero. Então, eu vou clicar aqui, ó. Tuf. E ele vai clicar em uma sessão, esse últimozinho de sessão. E aqui ele cria a sessão. Eu vou vir aqui no nome da sessão, eu posso tirar o título ou colocar algum título. Lá em cima era o perfil da pessoa, aqui era sobre o resumo. Então, eu vou botar aqui, sobre o resumo. Resumo mesmo, de TCC. Então, aqui, ó, eu vou tirar essa opção de obrigatório, só para você ver, para a gente poder avançar, senão a gente não vai conseguir avançar lá na frente. E vou pedir para visualizar. Quando eu fizer isso, ele vai pedir o nome, o e-mail, o gênero. E aqui, ó, ele deu um próxima. Aí eu clico em próxima, e aí ele continua. Se eu não tivesse tirado o obrigatório, ele não tinha deixado eu andar. E aí, pronto, tá vendo? Voltar. Então, vamos lá ver. Vamos lá. Aqui, ó. Importante que você, ó, não quero mais isso daqui. Você não pode clicar aqui nesses três pontinhos e excluir a sessão, não. Você vem aqui, mescla com o de cima, que ele some, tá vendo? Porque essa aqui de cima já é uma sessão, essa verdinha. Tá? E aí você tem várias opções, ó. Múltipla escolha. Já vem com exemplos aqui, ó. Escala. Tá vendo? Prazo, que é data, parágrafo maior, pra pessoa ter uma resposta longa aqui, descritivo. Então, assim, já vem com vários modelos aqui. Fica simples. Você só tem que copiar e colar, adicionando. E aqui, ó, você tem mais opções. Clica em adicionar. Ele vai adicionar o campo que você quiser. E aqui você vai escolher qual tipo que você quer. Eu quero uma lista suspensa. E aqui você vai colocando o que você quer. Eu quero uma múltipla escolha. Simples assim. É obrigatório ou não. E depois, só clicar em enviar. Na próxima aula, eu vou ensinar você tabular as informações do formulário que você criou. É interessante que você coloque o nome do seu formulário aqui em cima direitinho e clique em enviar. Vou fazer um vídeo também, não sei se vai ser o próximo. Algumas dicas para você fazer esse questionário. Que é interessante também você entender quais são os erros comuns que acontecem aqui. Tem aluno, por exemplo, que não dá opção, por exemplo, para a pessoa escolher uma outra situação. Ela não coloca outros quando tem que colocar. Então, acabou de ficar... falta energia aqui. Bom, espero que tenha ficado claro. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho